Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de vocês O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Ninguém é super-homem Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros Além do que Ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribuna só não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador No Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a força e a fraqueza Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende De mais um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribuna só não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Ele tem a confiança onde Com o sangue de Jesus A cruz é a responsabilidade do Filho É o domínio sobre a carne Eu posso para você Diga-se Diga-se pra Deus O meu ganho que eu tenho A trajetória certa Ele escreveu Ele conhece a força e a fraqueza Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Amor do seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Tente mais um dia Nós irem saber Saber As pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus Tem recompensa Pra você Pra você Pra você Pra nós Aleluia Glória a Deus Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava, um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que os sacerdotes Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou Agora faça uma coisa por mim Pegue na mão, pegue na mão dele, pegue na mão dele O nome de Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho Pegue na mão dele Ah, escuta E no mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei como ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou o azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho Levanta a mão E reflete a linha Levanta a mão dele lá em cima, vai Mas só assim, não ainda não Já é o bastante, Deus reconhecer Você é o bastante Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Oh meu Deus Pode adorar o Senhor Pode adorar o Senhor Não tem nem como contar Paragulhar Glória 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 Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram Tentaram nos calar Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantar Mas nada adiantou surgir Por isso o inferno Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa o tempo todo Estalar Brilhando em toda a igreja A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as terras destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor É o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça E nos ensina a trabalhar A base é muito forte Nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja vem Brilhando em toda a parte A igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as terras destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem O noivo vem aí A igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos Junto com os anjos A igreja vem Vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as terras destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as terras destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Atrás das malhadas Deus te preservou Escondeu você Foi tudo por amor Pra você nascer Não foi permissão Foi a pura vontade Do humilde coração Em um tempo difícil Homens buscavam reis Desprezavam profetas Tanta insensatez Deus te separou Antes que sua mãe soubesse Que sua mãe soubesse de você Fugido pra vencer Separado pra servir Não foi por um acaso Que você chegou aqui Deus conhece o segredo do seu coração Não é homem pra se confundir Não é homem pra se confundir Quando eu te ver Te prepara em segredo Para te usar Não precisa de armadura Pra você lutar Não é posição de rei Que ele tem pra você Seja cego Seja humilde Ele é com você Amanhã não se esqueça De onde saiu O pequeno matador Eu sou um leão Que Deus ungiu Que Deus ungiu Em um tempo difícil Homens buscavam reis Desprezavam profetas Tanta insensatez Deus te separou Antes que sua mãe Soubesse de você Cogido pra vencer Despreparado pra servir Não foi por um acaso Que você chegou aqui Cogido pra vencer Despreparado pra servir Não foi por um acaso Que você chegou aqui Chegou aqui Deus conhece o segredo Do seu coração Não é homem pra se confundir Quando eu te ver Te prepara em segredo Para te usar Não precisa de armadura Pra você lutar Não é posição de rei Que ele tem pra você Seja cego Seja humilde Ele é como eu sei Amanhã você esqueça De onde saiu O pequeno matador De urso e leão Que ninguém viu Não abaste o teu espírito Meu coração é teu Tudo em mim é teu Meu bem maior é teu Não abaste o teu espírito Meu coração é teu Tudo em mim é teu Tudo em mim é teu Meu bem maior é teu Deus conhece o segredo Do teu coração Não é homem pra se confundir Quando te ver Te prepara em segredo Para te usar Não precisa de armadura Pra você lutar Lutar Deus conhece o segredo Do teu coração Não abaste o teu Que eu vou te ver Te prepara em segredo Para te usar Não precisa de armadura Pra você lutar Não é posição de rei Que ele tem pra você Seja cego Seja humilde Ele é como você Amanhã não se esqueça Que eu te saí O pequeno matador Te uso e leal Que ninguém viu Que Deus ungiu Que Deus ungiu Que Deus ungiu Deus mais uma vez Segura em minha mão Minha alma aflita Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível Eu mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que sou forte De fraco eu estou Mas quando reconheço que senti Ou nada Sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencido Estou sentindo minhas forças indo embora E isso Tua presença me renova Tua presença me renova nessa hora Deus mais uma vez segura minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Trabalho aos seus lugares impossíveis E torno vencedor Se eu vou sentindo minhas forças e vou embora Mas tua presença me renova nessa hora E em me leva a mim O meu sonho de chegar está tão longe Sou magro e não consigo ser perfeito E me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno e eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno e eu não sei ficar de pé Me traço o amor Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças e demorar Mas tua presença me renova nessa hora Me vença um homem E me leva além Meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem Senhor E me levarei Estou sentindo minhas forças me demorar Sua presença me renova nessa hora Vem Senhor Vem Senhor E me levarei O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem Senhor E me levarei E me levarei E me levarei E me levarei Aleluia E me levarei Existe uma tensão Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirá ela de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou Do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando Estou ensaiando pra cantar A vitória Será meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar Vai cantar Vai cantar Quem sou fiel Vou erguer o meu troféu Integrante sou Do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando pra cantar No coral No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu troféu Será meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso No grande dia esperado vou louvar Santo é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso No grande dia esperado vou louvar Santo é o Senhor No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu troféu No coral eu quero cantar No coral eu quero cantar No coral eu quero cantar Declarar que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu No coral eu quero cantar Só Deus sabe a hora e o dia Que o filho vem buscar os emidos seus Se de repente o tempo dessa canção Alguns minutos fosse tudo o que deu Segundos se passaram e aí Qual seria agora sua reação Diante do inimigo ou de um irmão No santuário ou em meio a tentação Como está sua vida dentro do seu lar No oculto e quando todo mundo vê Já se for embora cinquenta segundos Tudo o que lhe resta é se arrepender Tente se lembrar de um ladrão na cruz Contagem regressiva pra ele morrer Mas bateu na porta e a porta se abriu E agora mesmo a porta está diante de você Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, Cristo vem Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, qualquer hora Ele vem O relógio dois minutos já marcou Ligue pra alguém, declare o amor Vá pedir perdão Se você errou Abraça forte aquele que se afastou Mesmo que correto seja o seu agir Não conheça Deus apenas de ouvir Use esse momento pra se aproximar O tempo está passando Jesus Cristo vai voltar Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, Cristo vem Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, qualquer hora Ele vem Quem está na igreja ou ainda não entrou Quem cantou, quem pregou, quem apenas assistiu Não me espelho amanhã Não me espelho amanhã Pra melhorar, para mudar O relógio de Deus Não para pra te esperar Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, Cristo vem Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Ele vem Falta alguns segundos pra canção parar E depois do fim tente continuar Contando os seus dias pra não se perder Contagem regressiva Pra do céu Jesus descer Tchau! 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 Termine uma igreja, o seu nome é Calvário, imagine um pastor, ele mesmo é o pregador, imagine um altar, e em cima do altar dois ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício, imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falavam, vou ao culto, sumir, sumir, sumir. Ninguém tentou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminhão. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer, quantos queriam ver o pregador morrer. E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou, mas ao terceiro dia o pregador voltou, por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou, o pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou, se o dar se levantou e o adorou. O silêncio nunca mais, a cada dia a glória cresce mais e ainda será maior, quando finalmente a igreja e o céu forem um sol. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho, sozinho construiu o único caminhão. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer, quantos queriam ver o pregador morrer. E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou, mas ao terceiro dia o pregador voltou, por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou, o pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou, se o dar se levantou e o adorou. O silêncio nunca mais, a cada dia a glória cresce mais e ainda será maior, quando finalmente a igreja e o céu forem um sol. O silêncio nunca mais, a cada dia a glória cresce mais e ainda será maior, quando finalmente a glória cresce mais e ainda será maior, quando finalmente a glória cresce mais e ainda será maior. O silêncio nunca mais, a glória cresce mais e ainda será maior, quando finalmente a glória cresce mais e ainda será maior, quando finalmente a glória cresce mais e ainda será maior. O silêncio nunca mais, o pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o silêncio nunca mais, a cada dia a glória cresce mais e ainda será maior, quando finalmente a igreja e o céu forem um sol. O silêncio nunca mais, 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 o silêncio Quero levantar as minhas mãos Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor Enche-se o lugar com a tua presença Vem derramar teu poder E nós que estamos aqui Senhor! Senhor! Eu quero levantar as minhas mãos Maravilhoso Jesus Milagroso Senhor Enche-se o lugar com a tua presença Vem derramar teu poder Em nós que estamos aqui Creio em ti Jesus No que farás em mim? Em mim Creio em ti Jesus No que farás em mim? Em mim Em mim Em mim Receba toda glória Receba toda honra Precioso Filho de Deus Receba toda glória Receba toda honra Precioso Filho de Deus Aleluia! Aleluia! Grandioso Deus Glorioso Deus Eternamente Deus Pedro eclos Aquele que Deus Aquele que há Ah, aquele que há Aquilo que há Ele quer Que a crema Aleluia! 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 Creio em ti Jesus No que farás Sem mim Que eu em ti Jesus No que farás Sem mim Em mim Em mim E receba Toda Glória Receba Toda Precioso Filho de Deus E receba Toda Glória Receba Toda Precioso Filho de Deus E receba Toda Glória Receba Toda Precioso Filho De Deus Deus Receba Toda Glória Receba Toda Honra Filho De Deus Teu Teu Tua voz Tem a luz que produz o calor Quando o mundo esfria o amor O teu toque acende o meu ser Te ouvir em parábolas não compreendi Até quando enviaste, meu amigo O Espírito Santo desceu Posso te sentir No som da canção Já sei pra onde Sigo o teu coração Na aflição És a nota da minha canção Melodia pro meu coração Harmonia que vence os conflitos Na emoção És a paz que excede entender És a mente que sonda o meu ser Só tu sabes ir dentro pra fora e ler As libras do meu viver Posso te sentir No som da canção Já sei pra onde Sigo o teu coração Na aflição Na aflição És a nota da minha canção Melodia pro meu coração Harmonia que vence o teu coração Harmonia que vence os conflitos Na emoção És a paz que excede o meu coração És a mente que sonda o meu ser Só tu saber Só tu sabes de dentro pra fora e ler As libras do meu viver Estou seguindo o teu coração Estou seguindo o teu coração Te revelas em uma criança Estou seguindo o teu coração Estou seguindo o teu coração Estou seguindo o teu coração Oh, 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 oh Na aflição És a nota da minha canção Melodia pro meu coração Armonia que vence os conflitos Na emoção És a paz que excede entender És a mente que é o som do meu ser Só tu sabes de dentro pra fora ler As libras do meu viver Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você Mas sua estrutura é a fé Coração valente Que você não pode parar É normal na guerra se ferir E pra não morrer E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Coração Coração Por três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem de carne você é Mas sua estrutura é a fé Coração valente Que você não pode parar Coração 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 Por três dias Jesus, parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carne você é Mas sua estrutura é até Coração valente, você não pode parar Por três dias Jesus Parou de respirar Pra fazer você ressuscitar Tudo bem, de carne você é Mas sua estrutura é até Coração valente, você não pode parar Eu escrevo essa carga Creio que o Senhor vai ler Pede ao Espírito Santo Pra levar até você Com minhas lágrimas descendo Essas letras rasurei Sei que faltarão palavras Silêncio também sabes ler Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia a raiar Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo E sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro ó Jesus Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia a raiar Acordei com essa vontade Muita vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo Sem me importar de quem Só tu és a minha luz Quando a minha alma grita No escuro ó Jesus Jesus Música 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 Retira meus medos Toda timidez Toda timidez Toda prepotência Ensina-me a lutar Como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora Pequeno que adora Que se humilha Que se humilha Não busca glória Não larga a espada Vigia Confia Em todas as horas Em Ti Sou mais Sou mais Que vencedor Mas a glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre amém A glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Não há de ninguém Pra sempre amém Retira meus medos Toda timidez Toda prepotência Ensina-me a lutar Como os trezentos Mesmo eu sendo pequeno Pequeno que ora Pequeno que adora Que se humilha Não busca glória Não larga a espada Não larga a espada Vigia Confia Confia Em todas as horas Em Ti Sou mais Sou mais Que vencedor Mas a glória é Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre amém A glória é Tua A glória é Tua Totalmente Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre amém Mas a glória é Tua Totalmente Tua Totalmente Tua Não há de ninguém Pra sempre Pra sempre amém Amém Aleluia 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 Não mais de ninguém, pra sempre amém A glória é Tua, totalmente Tua Não mais de ninguém, pra sempre amém Sei que não é fácil prestar atenção A igreja está tão cheia, rala uma tensão Por isso decidi usar só um piano Pra cantar essa canção Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito Ai, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização Por o sol, agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você é a dona do meu coração Só você é a dona do meu coração Só você é a dona do meu coração Só você é pra preencher a minha canção Só você é a dona do meu coração Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização Só você é a dona do meu coração 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 São sussurros no céu São sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma a ninguém A terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz pra cada erro ao tribunal Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir com o final Tua presença é o meu hospital São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma Ninguém na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz pra cada erro ao tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir com o final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que prometi E o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada me separa do céu Meu remédio é a Tua palavra, ó Senhor Ela é mais doce que o puro mel Sarado estou, vindo para o Teu louvor Pensa a medicina do céu, socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir com o final Tua presença é o meu hospital Oh, Nova Jerusalém Oh, Nova Jerusalém Sem gigantes pra expulsar Lá não tenho como me perder Oh, mas aqui eu tenho que vencer Oh, Nova Jerusalém Falta pouco pra lhe ver Oh, ao invés de espiar você Deus rebelou Pra João um pouco de você Sei que Deus já enviou o maná No deserto para alimentar Sua casa que sofreu Mas dessa vez O pão vivo ele enviou Para ser o meu libertador No Egito me buscou Meu céu, meu céu Nova Jerusalém Depois da luta Minha recompensa vem Adoro aquele Que veio me libertar Com ele a chave da cidade está Oh, Nova Jerusalém Oh, Nova Jerusalém Sem gigantes pra expulsar Oh, Nova Jerusalém Lá não tenho como me perder Oh, mas aqui eu tenho que vencer Oh, Nova Jerusalém Falta pouco pra lhe ver Oh, ao invés de espiar você Deus revelou Pra João um pouco de você Sei que Deus já enviou o maná No deserto para alimentar Sua casa que sofreu Mas dessa vez O pão vivo ele enviou Para ser o meu libertador No Egito me buscou Meu céu, meu céu Meu céu Nova Jerusalém Depois da luta Minha recompensa vem Adoro aquele Que veio me libertar Com ele a chave da cidade está No Fantasira No Fantasire No Fantasire No Fantasire Seu lindo céu Sonho com você Nova Bacia, Nova Bacia Meu céu, meu lindo céu Eu sonho, eu sonho com você Meu céu, meu céu Nova Jerusalém Depois da luta, minha recompensa vem Adoro aquele que veio me libertar Com ele a chave da cidade está Jerusalém 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 Supremo Deus adorado Digno Excelso Supremo Deus adorado Digno Digno Humilde Cordeiro Não se envergonha Não se envergonha de nós Deus adorado Deus adorado Digno 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 Excelso Excelso Supremo Deus adorado Digno Digno Deus adorado Digno Digno Eu sou suplendor, Deus adorado a dor Te servirei por toda a vida Humilde Rei, humilde Rei Te servirei por toda a vida Humilde Rei, humilde Rei Te servirei por toda a vida Humilde Rei, humilde Rei Te servirei por toda a vida Humilde Rei, humilde Rei Digno, eu sou supremo Deus adorado Digno, eu sou supremo Deus adorado Você não é alma pagando sem dono Terreno baldio sem valor Nem mercadoria a ser devolvida Pois a sua vida Jesus comprou Veia, veia Sua alma tem valor Veia, creia Não foi por contrato Que a nova história Jesus selou Deus é testemunha e foi publicado Diante de todos Diante de todos tão grande amor Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não é romance Não é romance pra você se aventurar Brilha sonora pra você se emocionar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar Ó diamante O diamante Jesus quer lhe lapidar Noventa e nove lhe deixou pra lhe buscar Desde o começo Lhe amou primeiro Você é alma e vale mais Que o mundo inteiro Não foi por contrato Registro em cartório Que a nova história Jesus selou Deus é testemunha e foi publicado Diante de todos tão grande amor Creia, creia Sua alma tem valor Creia, creia Não é romance pra você se aventurar Brilha sonora pra você se emocionar Jesus mandou toda a igreja Revirar o mundo inteiro até lhe encontrar Ó diamante Jesus quer lhe lapidar Noventa e nove lhe deixou pra lhe buscar Desde o começo Me amou primeiro Você é alma e vale mais Que o mundo inteiro Jesus me ama O seu amor é incondicionado Por isso ele bate Em nossa porta Deixa ele entrar Para os enfermos que ele veio Pode acreditar Não é romance pra vocês se aventurar O seu amor é incondicionado O seu amor é incondicionado Que o mundo inteiro Que o mundo inteiro Eu me frustrava Eu me frustrei Até mesmo me contenei Me lembrei O fogo que revela O fogo que revela A impureza é o mesmo Purificador Ao nível desse Ao nível desse pecador O fogo que revela O amor é incondicionado O amor e o pecador O fogo que revela O fogo que revela O fogo que revela O fogo que revela O impureza é o mesmo Purificador Vem me queimar, Senhor Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecador Vem me resgatar, Senhor Por medo de sofrer Neguei Te conhecer Distante Te seguir Mas tive que ceder Minhas fraquezas Só denunciarão Teu amor e o Teu poder Agora o que me importa É Te obedecer O que chamei de morte Pra mim hoje é viver Tu és a pedra principal Que o mundo rejeitou Sou fragmento desse amor Fragmento desse amor Não desista de mim Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecado Ao nível desse pecado Não desista de mim Não desista de mim Os Teus braços me alcançam Não desista de mim Tua doce voz me chama Como corresponder A altura desse amor Mesmo assim o Senhor desce Ao nível desse pecado Vem me resgatar Senhor Vem me resgatar Vem me resgatar Caminhou descalço Em meio à multidão Chamou os pecadores Irmãos Mesmo sendo Deus Se humanizou Se humanizou Pela humanidade Que o rejeitou Bem maior Que o dom de profecia Mais que ser doutor Mais que operar milagre Conhecer o amor Tudo se resumir Tudo se resume em nada Se não tiver amor A canção É vazia A poesia é fria Não há som Seu sangue Seu sangue é a marca Seu corpo é o pão Que não deixa esquecer O supremo dom Bem maior Bem maior Que o dom de profecia Mais que ser doutor Mas que operar milagre Mas que operar milagre É conhecer o amor Tudo se resumir Tudo se resume em nada Se não tiver amor A canção A canção É vazia A poesia é fria Não há som Que preencha o vazio Do supremo dom Foi Jesus mesmo Quem disse O Pai é bom A maior expressão Do amor de Deus Na cruz se revelou Jesus do céu desceu Seu sangue é a marca Seu corpo é o pão Que não deixa esquecer O supremo dom Ah, vamos viver o amor Se não tudo é em vão Como amar a Deus Se não amar o irmão Vamos viver o amor Se não tudo é em vão Como amar a Deus Se não amar o irmão Só conhece a Deus Com o coração Com o limite de te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A maior expressão Com o amor De Deus Nosso amor De Deus Nossa receita em Deus Oh, 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 oh Jesus do céu desceu Seu sangue é a marca Seu corpo é o pão Que não deixa esquecer O supremo dom Somos um O teu sangue fez assim Teu amor É bem maior que tudo em mim Ao descer ao mundo Sem a sua glória Me abraçou tão forte O meu Jesus E ao voltar pro céu Fez da nossa história Aliança com o preço de cruz Comunhão de graça e de luz És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Somos um Somos um O teu sangue fez assim Teu amor É bem maior que tudo em mim Ao descer ao mundo Sem a sua glória Sem a sua glória Sem a sua glória Me abraçou tão forte Seu rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Nem a vida Nem a vida nem a morte Nem a morte nos separa Somos um Somos um Somos um Somos um Teu amor Amor Pai Me consome Amor Pai Me consome Seu rei da glória Teu sangue Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Nossa aliança não tem fim Música Serpente e cruel Fez o homem cair Achou que venceu Bem ali no jardim O tempo avançou Surgiram os heróis da fé Lutaram, romperam Mas o mal ficou de pé Mas uma promessa ia se cumprir No ventre de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus plantou Era Jesus, o Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói Espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou Toda a história Ele chegou Ele chegou Sem espada, sem escudo Ele não tinha lança Ele chegou Ele chegou Para estabelecer o reino com nova aliança Seu galcanhar Seu galcanhar Foi ferido, a profecia se cumpriu E a serpente que um dia tanto riu Esmagada será Esmagada será E a serpente que um dia tanto riu E a serpente que um dia tanto riu E a serpente que um dia tanto riu O pecado estava O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói Espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou Toda a história Ele chegou Ele chegou Sem espada, sem escudo Ele não tinha lança Ele chegou Para estabelecer o reino com nova aliança Seu galcanhar Foi ferido, a profecia se cumpriu E a serpente que um dia tanto riu Esmagada será Ele chegou Sem trono, sem coroa Sem cabalaria E caminhou Ao matadouro O seu sangue é o que valeria Pra pôr o fim Um erro que iniciou no jardim E agora diferente será O calcanhar ferido A cabeça da serpente esmagada O Deus de paz O Deus de paz O Deus de paz Esmagará Satanás Colocará Colocará Aqui debaixo dos meus pés Eu vou pisar Eu vou pisar Com muita força livre Estou Com muita força livre Estou Morreu o velho adão Em Cristo Eu nasci Voltei a melhor Estou de volta no jardim Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Sem trono, sem coroa Sem cabalaria E caminhou Ao matadouro O seu sangue é o que valeria Pra pôr o fim Um erro que iniciou no jardim E agora diferente será O calcanhar ferido A cabeça da serpente O calcanhar ferido A cabeça da serpente esmagada Tua palavra trouxe salvação O discernimento O discernimento Imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei Até transpirar Na guerra sem carne Sem sangue a derramar Guardei os meus pés O meu coração Como rede protegida Estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Como rede protegida Estou Sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé E na balada é minha fé No dia mau No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando me ateste os seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defendi E ataquei Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Na batalha eu ganhei proteção Sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé E na balada é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando me ateste os seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defendi E ataquei Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei os pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho minhas mãos Espada Escudo Estou pronto pra lutar Defesa Ataque Não posso vacilar A porta do inferno Nunca prevalecerá Contra a igreja Que não para de orar Reito dos três E na palavra Estão de pé Inagullável É minha fé No dia mau Senhor, te adorei Tebre do céu Quanto lê é pré Se o seis Tua armadura usei E com muita precisão ị madeira E rei dos reis, na palavra estou de fé, e na palavra eu é minha fé, um dia mau Senhor te adorei, te busquei, quando um dia fez eu sei, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. A Bíblia Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador Imagine um altar e em cima do altar Dois ladrões ao lado dele E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício Imagine ele olhando, procurando seus discípulos Os amigos que falavam ao culto Sumiram, sumiram, sumiram Ninguém cantou sequer uma canção Mas ele foi a própria pregação O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho Sozinho construiu o único caminhão No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam ver o tomadeiro descer Quantos queriam ver o pregador morrer E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do Calvário nunca terminou O pregador voltou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se galou Se o dar se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce em paz E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um sol O seu corpo foi o pão O seu sangue foi o vinho Sozinho construiu o único caminhão No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam ver o tomadeiro descer Quantos queriam ver o pregador morrer E quando o seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do Calvário nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se galou Se o dar se levantou E o adorou Silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce em paz E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um sol Se eu não a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar O pregador voltou Temarei Eu também Minha cor Temarei Temarei Minha cor Temarei Temarei Minha cor Temarei Tocar 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 O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão O inferno se galou Se o dar se levantou e o adorou Silêncio nunca mais A cada dia glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu porém não só A cada dia glória cresce mais